Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Nós estamos na Secretaria de Juventude do nosso município. O ano de 2022 já começa com a continuidade dos trabalhos já realizados pela Secretaria no ano de 2021 e com boas novidades para a juventude. São cursos online que surgirão durante esse período do mês de janeiro. As inscrições dos cursos disponíveis que nós iremos citar agora já estão disponíveis e se encerram agora no próximo dia 15 do mês de janeiro. Vou conversar aqui inicialmente com o subsecretário Cleiton Roqueiro, que já nos passou algumas coordenadas a respeito desses cursos que estarão disponíveis para a nossa juventude. Cleiton, bom dia para você. São cursos muito importantes que chegam para aperfeiçoar o currículo da juventude. Isso aí, cursos muito bons e cursos que podem ajudar até no desenvolvimento da nossa cidade. O colega está com uma parceria com a Secretaria Municipal de Juventude e com o governo federal. Nós temos diversos cursos na área de artes visuais, design, multimídia, música, patrimônio cultural, temas transversais. Esses são os cursos. São seis cursos no total. Artes visuais é para quem quer aprender técnicas como iluminação, tratamento e edição de fotos. Design. Aqui você pode aprender a fazer criações digitais, desde infográficos até páginas de internet. Multimídia. São cursos especiais que possibilitam a expansão na criação de vídeos, podcasts e outros conteúdos. A música, faça um mergulho na música como arte e negócio dos modelos de composição, as técnicas de distribuição. E patrimônio cultural, são seleção de cursos de iniciação para quem quer se interessar em patrimônio cultural, turismo e museus. Pronto. Então, as inscrições já foram abertas e se encerram no dia 15, é isso? Até o dia 15, as inscrições estão abertas e os cursos são totalmente gratuitos. Site ou aqui na secretaria? Não, tem o site do Coinga, você pode estar entrando e lá tem toda a plataforma. Todas as opções. Isso, explicando tudinho. Certo. Você seleciona e escolhe o curso que você quer fazer. Certo. E o Coinga oferece diversos cursos online. O secretário de Juventude, Evilson, vai explicar agora exatamente do que se trata o Coinga. Evilson, o Coinga é mais uma parceria que entra para a secretaria, governo do Estado e governo federal. Especificamente, o que significa o Coinga? Bom, há um mês atrás, a gente foi chamado para fazer parte de um convênio com a Coinga, assinar um convênio. E nisso, a Coinga é justamente formada para cursos online e ofereceu para a gente mais de 37 cursos. Existem seis eixos, que são várias modalidades que vão se aprofundar. Nesses eixos, a gente vai se aprofundar mais e mais nos cursos. E a Coinga está aí para somar com o Estado, a gente assinou o convênio com o Estado e alguns municípios aderiram. Pinheiro foi um dos que fizeram isso. Qual o site disponível para essas matrículas que vão até o dia 15? Bom, primeiro, ele está no Instagram, que é coligue, bota col.liga, vai aparecer o Instagram. A gente vai até marcar no nosso Instagram também, diretamente eles, você só clicar lá e vai direto para o Instagram deles. Caso tenha alguma dificuldade, a Secretaria de Juventude vai estar aqui à disposição para esclarecer e de imediato ajudar. Existe uma quantidade de pessoas que devem se matricular ou é ilimitado? Não, não tem quantidade nenhuma, não. A pessoa pode, desde que esteja no critério de idade, que é de 17 a 29, 18 a 29, pode entrar. A galera aí que está agora entrando nesse ramo de internet, pessoas aí que digital influência, pessoas que estão tirando, eu vejo muita gente aí que está tirando foto aí para as pessoas. Gente, são muitos cursos bons, dá para poder vocês aí acrescentar no currículo de vocês. E você sabe que hoje o mercado está criterioso. Não é que não tenha serviço, tem, mas tem pessoas que estão, tem mais, é como a gente diz, tem mais experiência do que o outro. Então, tem oportunidade, aproveita. A galera jovem aí que puder fazer isso, só tem a ganhar. Pode ter certeza. Tem a garantia de certificado também no final? Claro, claro. Ele, todos os cursos têm certificado, né? Reconhecido e todos eles têm certificado. Após o termo do curso, vai ter o certificado. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo, Cleiton, fica aí o seu convite à juventude de 18 a 29 anos. É muito fácil, é prático, você entra no link, a gente pode estar enviando um link para vocês e é muito bom aprender, né? A gente aprende, se desenvolve e isso é muito importante para a cidade, ter pessoas capacitadas para trabalhar nesse ramo do meio digital, design e todos esses cursos que o Coinga oferece. Obrigado, Cleiton, obrigado, Evilson. Então, está aí, pessoal. O Coinga, você pode entrar no Instagram, buscar o perfil, lá está o link, você vai acessar, vai fazer a sua matrícula ou cadastro, vai pôr todos os dados e você vai ter aí diversos cursos à sua disposição. São seis no total, as inscrições estão abertas até o dia 15 de janeiro. Evilson, o prefeito também tem dado todo o suporte para que esses cursos, que a Secretaria de Juventude possa desenvolver grandes ações e parcerias importantes para a cidade. É importante frisar o interesse do prefeito Luciano em ajudar e valorizar o jovem de Pinheiro. Desde o ano passado, a Secretaria era nova, não tinha Secretaria de Juventude no município de Pinheiro. O prefeito teve essa criatividade de fazer, a Secretaria de Juventude, e a gente começou a trabalhar de forma incansável. E o prefeito sempre vem dando estrutura, sempre dando suporte. Nem que seja em Brasília, se um dia tiver oportunidade para a gente ir atrás de recursos para o jovem de Pinheiro, a gente vai, que o prefeito está à disposição. Então, vamos lá.